Boa noite, sobre a proteção de Deus em nome da comunidade florenense, declaramos aberto mais uma sessão ordinária esta adiada para a data de hoje, da primeira quinzena era a sessão para ter sido realizada de quarto, em vista da pandemia alterado o calendário de sessões ordinárias dessa Augusta Casa, então estamos realizando na data de hoje gostaria de pedir aqui ao vereador Celso que pudesse conferir a frequência posteriormente que fizesse a leitura da data da sessão anterior não poderemos dispensar a leitura da data, porque a data é um documento que vai para o tribunal por isso que também estamos aguardando então, vereador Celso para a frequência e a leitura da data Obrigado. Nesse momento, estarei fazendo a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 17 de junho de 2020, referente ao dia 3 de junho de 2020, aos 16 dias do mês de junho de 2020, no edifício Milagre de Calume, em sede da Câmara Esplode Floriano, onde presentes se encontravam os vereadores Maurício Pizerra, Manuel Simplício, Celso Cavalcante, Antônio Cruzé, Acácio, Bilu, Taguio Dedegada, Vioga, Dessim, Fábio Braga, Flávio Henrique, Iassi César, Professor Miguel e Salomão Holanda. Havido no meu regimental, o senhor presidente, por aberta a sessão, e passou a palavra ao vereador Celso Cavalcante, para proceder a chamar dos vereadores por ordem alfabetos ou nomes parlamentares, e fazer leitura da ata da sessão anterior, a qual submetida em plenária foi aprovada sem ressalvo. O senhor presidente, solicitou o secretário que fizesse a leitura do expediente, que foi o seguinte, proposições lidas em plenário, expedientes recebidos do prefeito, o ofício do gabinete da Prefeitura Municipal de Floriano, nº 191, do Poder Executivo, encaminhando a esta Casa para apreciação e prestação de contas mensais do consolidado município de Floriano, referente aos meses de março de 2020, o ofício do gabinete da Prefeitura Municipal de Floriano, nº 192, 193, 194, 195, 196, 197 e 198, e 199, encaminhando, respectivamente, a prestação de contas referente ao mês de março de 2020, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Cultura e do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social e do Fundo Municipal do Meio Ambiente e do Fundo Municipal de Saúde, do FUNDEB e da SUTRAN, o ofício da Prefeitura Municipal de Floriano, nº 222, do Poder Executivo, solicitando a redesignação de audiência com o Secretário Municipal de Saúde, agendado agora dia 11 de junho de 2020, tendo em vista nesta data, teremos o Feriado Nacional de Corpos Cristo, proposições apresentadas pelos vereadores, projetos de resolução, nº 0,02, de autoridade do vereador Maurício Bezerra, que regulamenta a modalidade de licitação de emprego eletrônico para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, inclusive aos serviços comuns de engenharia, no âmbito da Câmara Municipal de Floriano, Piauí, requerimento de 014, de autoria do vereador Antônio José e Fábio Braga, solicitando a vice-diretura da Câmara Municipal de Floriano que seja constituída uma comissão especial de estudo com a finalidade de acompanhar o planejamento de ações e de despesas realizadas no enfrentamento ao coronavírus, com a vinte e dezenove, na cidade de Floriano, moção de aplausos de número 007, barra 2020, de autoria dos vereadores Davi Olga, Maria da Guia, Alias César, Miguel Vieira, Manoel Simplício e Salomão Holanda, consignando o voto de aplausos ao doutor David Teles Brasílio, Basílio, pelo seu grandioso trabalho como diretor do Hospital Regional Tiberio Nunes, no combate ao Covid-19, moção de aplausos de número 008, barra 2020, de autoria dos vereadores Davi Olga, Maria da Guia, Alias César, Manoel Simplício, Miguel Vieira e Salomão Holanda, consignando votos de aplausos ao doutor James Rodrigues, pelo seu grandioso trabalho como secretário de saúde no combate ao Covid-19, indicação de número 112, barra 2020, a indicação 136 da ordem do dia, proporções para serem votadas em plenário, votação única, requerimento de número 014, barra 2020, moção de aplausos de número 007, barra 2020, moção de aplausos de número 008, barra 2020, primeira votação, projeto de lei de número 003, barra 2020, projeto de lei 046, barra 2020, votação em turno único, de acordo ao paráfro do artigo 177 do Regimento Interno, projeto de decreto legislativo de número 005, barra 2020, Sr. Presidente, abriu espaço para o grande expediente, usando a palavra os vereadores, Manoel Simplício, doutor José, Fábio Braga, Dessim e professor Miguel, cujo pronunciamento é enquanto gravado em computador, Sr. Presidente, anunciou o horro do dia, submetendo a votação ao requerimento verbal da mesa diretora, requerendo a quebra do interdício para a votação dos projetos em pauta. Sr. Presidente, submeteu a votação única, requerimento de número 14, barra 2020, que foi aprovada com sete votos a favor e seis votos contra. Submeteu também a votação única, moção de aplausos de número 007, a moção de aplausos de número 008, barra 2020, que foi aprovada por treze votos a favor. Submeteu a primeira votação o projeto de lei de número 003, barra 2020, e o projeto de decreto de lei de número 046, barra 2020, ambos aprovados com treze votos a favor. Submeteu a votação única, o projeto de decreto legislativo de número 005, barra 2020, que foi aprovada com doze votos a favor e dois votos contra. O presidente tem uma sessão por encerrada. Nesse momento, eu passo a palavra ao presidente desse poder, Maurício Bizerra, para colocar a ata à apreciação dos vereadores presentes. Sessão, senhores vereadores, ativa a votação, vereadores que acabam a mesa na forma de ordem, e a presidência comissão. Questão de ordem, vereador Salomão, avança da aprovação da ata. A colocação dos votos por votos. Não ficou registrado na ata? Só citou dois votos contra. Não citou, João Conceito. Dois votos contra. Cite de quem foi? Do vereador Salomão e do vereador Davi. Ratificação na ata. Ratificação. Vereadores que aprovam a ata com essa ratificação, permaneçam como estão. Aprovado. É, vai acrescentar o nome da Vossa Excelência e do vereador Davi. Ok, vereador. Muito bem. Cerrada a leitura, passa a palavra, cerrada a aprovação da ata, passa a palavra de volta ao vereador Celso, para que ele faça a leitura da pauta desta sessão. Desce, você pode dar de volta à lei? Só para você. Desce, você pode dar de volta ao vereador? Você pode dar de volta ao vereador? Expediente da sessão Acelida Um, o ofício do gabinete Previdência do Hospital Florian De número 234, barra número 20 Da Secretaria Municipal do Governo Encaminhando as leis municipais Sancionadas a saber A lei de número 1115, barra 2020 Que dispõe sobre o reajuste Dos benefícios pagos pelo Fundo Previdenciário do município de Floriano E os beneficiários que possuem direito Ao reajuste da mesma data Do índice aplicado no RGPS B Lei de números 1118, barra 2020 Que concede reajuste e vencimento Aos servidores ocupantes dos cargos de professor Para o fim específico de adequação A piso salarial nacional Dos profissionais do Magistério Público Da educação básica Nos termos em que Preceitua a lei A lei federal de número 111738, de 2008 Bem como assegura tal direito Aos aposentados pensionistas do fundo Previdenciário do município de Floriano Piauí C. Lei de número 1119, barra 2020 Que dispõe sobre a nominação da rua projetada Travessa da rua A rua projetada Travessa Com a travessa José Demos No bairro Via Azul E adota outras providências Nesse momento Passa a palavra Ao presidente desse poder Maurício Feito a leitura da pauta Desta sessão Consulta o plenário Se alguma coisa é inscrito A grande expediente Se alguma coisa é inscrito A grande expediente Nós daremos aberto Da ordem do dia Passou o momento, vereador Da ordem do dia É porque eu abri e perguntei E ninguém respondeu, vereador Você insiste em fazer uso da fala? Hã? Ok Então, da ordem do dia Segunda votação Temos só dois projetos Para votar Da ordem do dia Consulta a liderança Para que possamos fazer De forma simbólica Vereador Davi Microfone, por favor, vereador Vereador Fábio Ok Então, como há acordo de liderança Para votação simbólica Em votação Os dois projetos de lei Projeto de lei Do executivo Que dispõe sobre A diretriz De elaboração Da execução Da lei orçamentária E O projeto de lei Do vereador Biluda No nome ao voo Do bairro Joá Em votação Os dois projetos Vereador que aprove Os dois projetos Permaneçam como está Aprovado 13 a 0 Unanimidade Todos os vereadores Apois a votar Votaram favorável A projeta Aos dois projetos Então, senhoras e senhores Está aprovada A LDO E sendo assim Nós Podemos já nos encaminhar As próximas sessões Finais do semestre Nós temos agendado Sessão para sexta-feira Às 20 horas E dia 30 Ok Peço aqui aos presidentes De comissão De que possam Tramitar o quanto antes O projeto de resolução Que nós apresentamos Da mesa diretora Na lei de licitação Agora o pregão Ele tem que ser eletrônico Não pode ser mais Apenas presencial Para dar maior transparência Às licitações Do poder legislativo Então nós já encaminhamos Para instalar No legislativo aqui De acordo com a lei O pregão eletrônico O projeto de resolução Foi lido E eu peço Ao presidente da comissão De justiça e redação Que possa encaminhar Se possível Até sexta-feira Para que a gente já possa Votar esse projeto De resolução Se não Não mais tardar Na última sessão Do dia 30 Obrigado Foi 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 Quero ter assistido É É Declaro encerrado Desta sessão Até sexta-feira Dia 19 Você não botou a quebra Do interstício Nada, não? Não tem Não, mas aqui na hora De botar a votação No projeto Não 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 É É bom que isso aqui Eu posso tirar a máscara Já está pronto, não? Amigos do Portal JC, 24 horas, boa noite Nós estamos aqui com o vereador Fábio Braga Você está nos acompanhando Eu vou agora a pouco uma sessão aqui na Câmara Municipal Ele é líder da oposição O vereador quer avaliação do seu par dos trabalhos aqui realizados Dos temas debatidos A avaliação é positiva Haja vista que nós trouxemos reivindicações, reclamações que a população traz a cada vereador Aqueles que usaram a palavra, que usaram a tribuna, fizeram esse papel Nós tivemos a oportunidade de usar a tribuna Para deixar registrada a nossa indignação com relação à forma como o governador trata a saúde do Estado E aqui em Florian, de forma específica, com as notícias Inclusive veiculadas por esse portal De que profissionais da área da saúde, da linha de frente do combate ao Covid Em uma área tão sensível nesse momento Com o seu risco aumentado por conta desse vírus E de repente o governador nem paga os salários em dia E ainda não paga também a insalubridade que era prevista no edital do processo seletivo Isso causa na população um temor Como é que vai ficar esse atendimento a partir daí No momento que Floriano começava a dar sinais de uma retomada da sua normalidade Nós somos surpreendidos mais uma vez de forma negativa por esse governo do Estado Então trouxemos à tribuna essa nossa indignação E pedimos aos colegas vereadores E também pedimos à sociedade Que todos nós possamos nos unir para pressionar o governador Para sair em defesa Porque se fala muito que são guerreiros profissionais de saúde Nesse momento foram muito elogiados Algumas vezes com outros interesses Por algumas pessoas que queriam tirar um proveito da situação Agora é a hora de de fato tomar as dores desses profissionais De fato pressionar o governador Porque eles sempre foram guerreiros Eles não são guerreiros agora na Covid A situação que eles trabalham Sem insumos básicos Sem condições adequadas E com salários atrasados já é antiga E agora se agrava ainda mais por conta do Covid O senhor percebeu um eco na sua voz Os outros parlamentares somaram com esse seu discurso Ou a voz ficou meio que única no plenário? Eu tratei desse assunto Não vi nenhum outro vereador que tenha me aparteado Não houve a parte Não houve ninguém que tenha tratado disso Mas eu acredito que todos eles estejam sensíveis a essa questão Porque não é de hoje que essa casa faz reconhecimento Ao trabalho que os profissionais de saúde desenvolvem naquele hospital E por conta disso eu tenho uma expectativa Tenho uma esperança De que eles se unam Não a mim, não a esse vereador Mas se unam aos profissionais de saúde Para pressionar o governador para cumprir com o seu papel Mas de fato não houve nenhum outro pronunciamento Mas eu não acredito que isso seja sinal de que não concordam Sinal apenas de que o assunto é de conhecimento público E já não é novidade nenhuma para essa casa Vereador, muito obrigado e sucesso Obrigado a você e parabéns pelo trabalho Obrigado vereador A gente permanece aqui na Câmara Municipal A gente só um momento Os vereadores ainda estão aqui concedendo entrevista Os vereadores ainda estão concedendo entrevista aqui Ali é o caso do vereador Bilu Com o vereador Aliás, o vereador Bilu sendo entrevistado pelo Repórter Ivan Nunes Da nossa Rádio Princesa E nós, a gente permanece aqui Querendo ouvir o pronunciamento dos vereadores O posicionamento deles acerca do que foi debatido No caso agora, vamos falar com o vereador Miguel O vereador Miguel, ele é o líder do governo aqui na Câmara E tem a missão de defender os interesses do poder executivo aqui na Câmara Municipal Estamos aqui com o vereador Miguel Vereador Miguel, boa noite Muito obrigado pela sua atenção A avaliação que o senhor faz do que foi debatido aqui na noite de hoje Falando sobre a questão da Covid-19 Alguns questionamentos em relação à administração municipal Um resumo aí do líder do governo, o vereador Miguel Eu que agradeço ter misto e pela oportunidade Dizer que a nossa missão aqui é cumprir tudo aquilo que chega à Câmara, deliberar E tem também o debate, né? O debate onde temos uma bancada de situação, uma de oposição E a Covid tem sido o tema do momento, né? A Javisca é um problema que está assolando aí todo o planeta Em Floriano não poderia ser diferente E eu sempre digo, técnico de futebol e médico especialista em saúde Nesse momento surgem aí vários, né? Mas ninguém tem uma receita pronta Então as opiniões são todas bem-vindas, ouvidas, debatidas Mas ninguém sabe qual a certeza que temos nesse momento A certeza que temos nesse momento, ao meu ver, é que Quanto mais distanciamento entre as pessoas, melhor Estamos aí longe do pico, segundo os especialistas E com certeza as pessoas é que têm que proteger suas vidas Além disso, tivemos aí alguns debates, né? Com relação à parte estrutural do município Onde nós aceitamos, claro, as cobranças Aceitamos que é preciso fazer muita coisa Mas também nós temos que reconhecer tudo aquilo que já foi feito Pelo prefeito João Rodrigues para a população florianense Nós temos aí várias obras Só praças foram reformadas Cinco ou seis praças Várias ruas asfaltadas Abastecimento d'água, calçamento, recuperação E agora a retomada da limpeza pública Da iluminação pública Enfim, o governo, diante de todas as dificuldades Tem feito aquilo que é possível Diante da escassez de recursos Do distanciamento que tem que manter Da organização Tanto dos órgãos públicos Quanto da iniciativa privada Mas o governo tem procurado Atender a população E dar uma qualidade de vida Para esse povo Um assunto que não foi Debatido aqui Não foi mencionado Mas de qualquer maneira A gente está repercutindo Inclusive a gente tem uma matéria em relação a isso É que a cidade de Floriano Tem conseguido fazer o dever de casa No combate à pandemia E por conta disso Fez a flexibilização Em contrapartida Existe aí uma recomendação Do Ministério Público Para que haja um fechamento Como o senhor avalia essa situação? O município objetivando algo E o governo do estado sendo contrário Você viu como é difícil Gestão pública O prefeito Joel Rodrigues Ele resistiu Segurou muito tempo E com isso os resultados Foram positivos Floriano tem poucos óbitos E poucos casos também Para o tamanho da cidade O governador tem problemas demais Para resolver E tem que balizar municípios grandes Municípios pequenos A capital Enfim Ele tem que emitir decretos Normatizando toda essa situação O prefeito por sua vez Foi pressionado desde o início Mas resistiu E agora deu uma oportunidade Diante da situação Que era bastante favorável Para uma flexibilização Mas o que eu estou entendendo Temístico É que as pessoas Têm que entender Que elas é que são As responsáveis Pela O primeiro responsável Por sua própria vida O poder público Ele dá todo o suporte Dá orientações Dá aquilo que está Ao seu alcance Mas cada um tem que entender Que não é porque o comércio Está aberto Que eu tenho que ir para a rua Eu entendo que se a gente Mantiver o isolamento Só sair quando necessário A abertura do comércio Ela é favorável Por quê? Porque você vai ter mais oportunidades Ao invés daqueles poucos Que saírem quando necessário Ir para dois ou três supermercados Ele tem um leque bem grande De espaço para frequentar E com isso Manter um distanciamento maior Só que tem gente Que não está entendendo assim Acha que é para todo mundo Ir para a rua E é o que a gente está vendo É as pessoas se aglomerando um pouco Mas a gente faz aqui esse apelo Está tudo aberto Tudo bem Mas vamos sair só quando for necessário Vamos fazer só aquilo Que foi extremamente necessário Ficar em casa Cuidar da família E proteger sua vida E a da sua família E as poesias? Como é que estamos? Estamos aí Eu fiz Grande poeta A do coronavírus E tem algum material aí Que na hora que a Ubearte Reiniciar Nós vamos Apresentar Novamente Maravilha Muito obrigado Se você é esperador É uma disposição A gente permanece aqui Na Câmara Municipal Só que é o seguinte Agora o trabalho é encerrado O espaço é totalmente vazio Opa E mais uma missão Cumprida Não somente por fatos vereadores Como também aqui Do JC 24 horas Certo? A gente permanece aqui Nós vamos agora tentar Entrevistar O líder Do governo Que é o vereador Davi Oca Porque aqui é o seguinte Deixa eu explicar Existe a bancada de oposição A bancada da situação E o líder do governo Na bancada da oposição É o vereador Fábio Braga Na bancada Do governo É o vereador Davi Oca A gente conversa com ele A partir de agora Estamos aqui com o vereador Vereador Boa noite Muito obrigado Pela sua atenção Com a gente Boa noite Você tem uma missão Aqui na casa Que é exatamente De defender as pautas Apresentadas pelo governo Como é que está essa missão Diante de tanta dificuldade Quem sabe Quanto mais dificuldade Para a administração Mais dificuldade Para a defesa Dessa administração Como é que está esse trabalho Aqui O trabalho Em relação Ao covid Está sendo Um trabalho intenso Graças a Deus O nosso gestor Prefeito João Rodrigues Ele é um craque Na administração pública Ele está conseguindo Melhorar Os atendimentos Dos pacientes Do covid Lá na Funasa Existem vários funcionários Trabalhando Interinamente Para que Faça a coleta Desses exames Desses testes E logo após É identificado Que esse paciente Está Com o vírus Do covid Esse paciente Ele é Inserido nele O protocolo Que foi adotado No nosso município Através da Secretaria De Saúde Mas também No Hospital Regional Tibério Nunes É um protocolo Que foi sugerido Pela doutora Marina Bucar Que é uma médica Florianense Que se encontra Na Espanha Já atendeu Mais de 700 Pacientes Graves Lá na Espanha E ela Também Ela Faz parte De um grupo De estudos Da faculdade Da FAES Então Floriano Tem ampliado Não só Os seus profissionais Da área de saúde Mas também Os seus estudantes Na batalha Desse coronavírus O protocolo Que ela sugere Ele é muito Simples Primeiramente A gente tem que Identificar o paciente Que se tem Covid Que está infectado Por isso a importância Dos testes Logo após Identificado Esses pacientes Que estão Com o vírus Eles Seguem um protocolo Então A hidroxicloroquina Juntamente com As intromicina Depois vem A parte Dos corticóides E se tiver Num estado Mais grave A parte Dos Antitrombos Então A gente Dos anticoagulantes Perdão Então a gente Identifica Esses pacientes Faz esses protocolos Esse protocolo De Floriano Está sendo um sucesso Porque ele está Sendo divulgado Para vários municípios Estados E até Alguns outros países Estão copiando O protocolo A doutora Marina Bucar Pegou O que havia De melhor Em cada protocolo Que ela estudou E fez um Um pacote E esse pacote Graças a Deus Foi Inserido No nosso município E também Foi inserido No hospital Regional Tibério Nunes Aqui eu gostaria De dizer Que até nós Demos uma moção Já de De aplauso Para o secretário James Pela atitude Dele Competência E também Para o doutor Faz um trabalho Deputado Eu pessoalmente Eu acho Que nós Temos que ir Com mais calma Porque a abertura Do comércio Foi realizada Né Mas infelizmente A população Também tem que fazer O seu papel Não é Porque abriu Parte do comércio Que foi decretado Algumas exigências Que o Florianense Ele tem que ir Naquela Naquela Multidão A gente tem que Respeitar Os limites Então já estou Vendo Pessoas Sem a máscara Já diminuindo Os cuidados Básicos E aqui Vale Eu gostaria De salientar Justamente isso Você Florianense É Salvar Ao comércio Se realmente Precisar Salvar a rua Se haver Uma necessidade Porque Não é porque Liberou Que é obrigado Nós estarmos Nesse contato Mútuo Porque isso aí Aumenta A infecção O nosso tratamento Aqui em Floriano Adotado por Floriano Ele é um sucesso Por quê? Porque com mais De 106 pacientes Que foram infectados Nós tiveram Nós tivemos Quatro óbitos Aqui da cidade De Floriano Esses quatro óbitos Eram pessoas Que tinham Alguma doença Mórbida Ou tabagismo Alguma comorbidade Tabagismo Diabetes Câncer Ou pressão alta Alguma dessas doenças Oportunistas Oportunistas Que graves Além de ter Essas comorbidades Que eu acabei De citar Então Vale ressaltar Esse trabalho Que o doutor Justino Vem fazendo Do protocolo Que a doutora Marina Sugeriu Nas outras cidades Porque isso Isso está diminuindo Também agora Com essa Vamos dizer assim Com essa Passagem do protocolo Com esse ensinamento Isso está diminuindo Que as pessoas lá Se infectam Então isso é muito importante E aí eu queria dizer Justamente isso Que o prefeito Joel Rodrigues Ele está sendo Uma pessoa Muito Sensível A população E também está Sabendo combater O coronavírus Agora nós não Podemos Vacilar Porque é uma doença Que realmente Ela existe É uma doença Que faz a gente Ter o maior Cuidado possível Porque ela é invisível Às vezes tem pessoas Que não são Elas não apresentam Sintomas Elas são Assintomáticas E elas acabam Transmitindo A doença Para quem é Um idoso Para quem é Um paciente Que Uma pessoa Que tem alguma Comorbidade Então a gente tem Que ter muito cuidado Você que está Indo na rua No banco Veja se tem Uma fila grande Veja a necessidade Realmente De estar lá E espere esvaziar Um pouco a fila Dentre outros Aconselhamentos Herador Muito obrigado Sucesso do seu trabalho Muito obrigado A cada um de vocês Tá bom Dá aqui mais um complemento Não, eu queria só dizer Que sobre a votação De hoje Sim, muito bem Né A votação de hoje Que foi Sobre a aprovação Ou não Da gestão De 2014 Né Isso Quero dizer Teve uma ressalva aí Isso Eu quero dizer Que justificar O meu voto contra O doutor Gilberto Guerra É uma pessoa ímpar Um ser humano Incrível Uma pessoa do bem Mas nós estamos Falando de gestão E o papel Temísticos Do vereador É fiscalizar E cobrar O que é que adianta Todos os vereadores Dessa Augusta Casa Estarem Cobrando Fiscalizando E na hora que vem Uma conta Do Ministério Vem um parecer Né Uma decisão Do Tribunal de Contas Do Estado do Piauí Reprovando as contas Né Com quatro irregularidades O que é que adianta Eu não ser Favorável Ao parecer A decisão Do Tribunal de Contas Eu tenho que fazer O meu papel de vereador Então foi por isso Que eu Votei contra Né Eu segui Simplesmente segui A decisão Do Tribunal de Contas Do Estado do Piauí Que indeferiu As contas Da gestão passada Essa casa aqui Ela tem que ser estudada Porque o que é que adianta A gente A gente ficar dizendo Que vai fiscalizar isso Fiscalizar aquilo Se quando chega Uma decisão Do Tribunal de Contas Aí cabia Os vereadores Seguir a decisão Ou não E E o pior Que o seu voto Foi quase único A gente pode perceber Isso Mas eu estou fazendo O meu papel De vereador Quero dizer Que eu não tenho Nada contra Ao contrário Ele é uma pessoa Do bem Uma pessoa ímpata Estamos falando de gestão Aí As irregularidades Foram quatro irregularidades É A ausência Do envio intempestivo De peças Exigidas pela resolução Quer dizer Houve um atraso Da prestação De contas Temístocles Ah, mas foram Alguns dias A outra Divergência Na contabilização Do ICMS Do município A terceira Irregularidade Era os despêndios Com o pessoal Do poder executivo Que exploraram Extrapolaram O limite Constitucional E o quarto Era a não Atualização Do montante Da dívida Que nós temos Então Eu apenas fiz O meu papel Estou exercendo O meu papel De vereador E espero E espero Que todos Compreendam Agora O que é que Adianta É muita Incoerência Eu estar Cobrando De gestor A Ou gestor B E na hora Que vem A decisão Do tribunal De contas Do estado Do Piauí Eu ser Contra a decisão Então qual O objetivo De estar Nessa Augusta Casa É realmente É muito Complicado Inclusive Essa sua fala Sugere Que a gente Procure os outros Vereadores Para saber O porquê Desse posicionamento E procurar Também o próprio Ex-prefeito Para se pronunciar Acerca disso aí O vereador A gente já tinha Concluído Apesar do tempo Meu amigo Vamos já já Meu amigo Deixa eu só dizer Aqui o seguinte Como é que está A situação salarial Dos profissionais Que são tão Elogiados pelo governo Mas que estão Deixando Por conta de atraso Atraso E a questão Da insalubridade Só para a gente Concluir Isso O ideal Era que Realmente O nosso estado Do Piauí Fizesse o concurso Eu faço essa pergunta Para ele Alguém pode dizer Não, mas ele é vereador Lá O hospital é do estado É porque ele também É servidor do hospital Eu falo até como servidor Como funcionário Que trabalha Eu como vereador Eu fiz muitos pedidos Eu sou um defensor Dos funcionários Daquela casa Daquele estabelecimento E também Sou defensor De que Tenhamos Condições de trabalho Adequadas Para você ter ideia Eu já fiz Vários requerimentos Pedidos Nessa Augusta Casa Pedindo Ventiladores Mecânicos Que são tão falados Eu fui o autor De pedir Os ventiladores mecânicos Para o hospital regional Tibério Nunes A hemodiálise O centro De esterilização De materiais Porque evita O alto índice De infecção Eu fiz Vários pedidos Como monitores Cardíacos Como monitores Multifuncionais Bombas de infusão Insumos Aumento salarial Dos servidores Eu agora fui o autor De pedir 40% Para o fisioterapeuta De insalubridade E que Esses 40% Também se estendesse Para os outros profissionais Mas esse pedido Foi direcionado Ao governador Do estado Ao secretário Florentino Ao doutor David Telles Que são Os responsáveis Por essa parte E pedir também O doutor Francisco Costa É um grande Incentivador É um grande Profissional da saúde Mas um grande Deputado também E ele tem essa Preocupação Essa sensibilidade De trazer vários Recursos Para o nosso Para o nosso Hospital A questão é porque Sequer o que foi Mencionado No edital Foi cumprido É isso que a gente sabe É isso que está acontecendo Pronto Os funcionários Do hospital regional Tibere Nunes Eles merecem Todo o apoio Não só Da classe política Mas de todos nós Florianenses Porque é um trabalho Difícil É um trabalho Realmente Perigoso E eles fazem Com amor E com carinho Estamos já Tratando Como eu fiz Esse pedido Estou tratando Com Alguns deputados Lá em Terezina Como o deputado Francisco De Assis O Assis Carvalho E o deputado Doutor Francisco Costa Para que eles possam Interferir Não interferir Mas que eles possam Dialogar com o secretário Tendo em vista A força que eles têm Para darem Esse apoio Para nós Profissionais Porque eles já Trouxeram muita coisa Para o hospital regional Tibere Nunes O ideal agora Que seja Na questão do salário Para que não haja Mais perda De profissionais E perda Na qualidade Do serviço Que está de excelência E aqui eu peço Também para Os nossos deputados Que Façam um concurso Público Para que o Funcionário Contratado Ele tenha O direito A chance De concorrer A uma efetividade No hospital regional Tibere Nunes E assim ter Vários direitos Que o profissional Quando é contratado Ele não tem Então o concursado Ele vai ter direito A férias Décimo terceiro Uma insalubridade Fixa E muitas outras Coisas Que Férias Que você sabe Fica bem melhor Trabalhando Então eu peço Aqui o concurso Para os funcionários Do hospital regional Tibere Nunes Muito bem Então ouvimos aí O vereador Davi Oca Líder Da bancada O governo Na Câmara Municipal de Floriano Falando sobre vários Assuntos Inclusive sobre A questão De Tibere Nunes Já que ele é Integrante Daquela equipe Da equipe de trabalho Daquela casa Muito obrigado A cada um de vocês Que nos acompanham Que Deus abençoe A todos nós Portal JC 24 horas Com você Boa noite Sóis Boa noite Boa noite Boa noite Tchau Boa noite Boa noite Obrigado.